Abri onde unha pico, deixe a vida descai Não chorar pra injustiça, não ora pra que esquivai Surtalense bumente, vivi sempre na descontra Confirme te esmagoar, alguém tá dando de montra Será que tá ser nordeste ou alguém fica me espelho Será que dá no felicidade ou tá dando mais veneno Nunca crê, já não prova, você não cresce Sabe se tem distinto e controlado Sendo a fuga de barco, não me esqueça de que eu estranho Pisadelo, onde pouca anda descalço, puta anda de chinelo Na chuva, na sol, não sei cidade, só te chiga Enemis deixa desistir, felicidade sem briga 2013 chiga, eu com tudo a parte Vivi vida na descontra, espalha pepa, tudo parte Catiga revolução, mas já enxito revolucionário Mó criou no riba, bit já faz parte do dicionário Alepa, lipa lá, desde França, trilha terra Negas que saem pra desgade, conseguem escapar de guerra Contagem de crescente, soco, xinto e malicismo Coração de esta pampã, quase pupa mecanismo Costranha, e a bita é moda aranha O que veneno espadja, essa tem o lio entranha Sem manha, taba subescadas Lá de outro lado, puta em contrafusas estranhas Bem-vindo, anha, ritual de rimas Chote de esta clic-clac, preparada pra vizinhas Cabeças oprimidas, chão memórias esquecidas Muitos de estado, greves, corrigências conhecidas 2012 foi, flá do ano sinistro Chão só sabia, reza hoje desta meste cristo Camada paranoia, mundo em panhos que caba Amista sopa ali, estresa que eu tinha eslaba Tomou a mim, aguarda, te espera, ora tiga Minha escrita impressa bem, então faixa, ora te tiga Imigra de quem mente, com vida independente Sa vaiva riba a costa, planto para um bom punente Quanto pensa mentira, meu cubico é na sala Muita pensa na minha vida, nada canta muda Minha mama flapa muda de amizade Flá na mente nossa, cheia de falsidade Minha audiência aberta, gosta que mim cria próprio A mim reza pra minha vida, que dia tiga, hora de a morte Condilha 23, MDS, minhas guindas Moça junta e fim, rapadas que a minha é pra de ganho Fuma, apanha a moca, minha vida loca Junta o caparasta de união, que ta touca Quinto beat, deixa flá um cuza que ta xim Verdadeiro é que a um é mais e vim Arroja caça e fegueres, pão pa suta, dinamite Rap crudo, eu te transmito, dona doce que a minha estimina Minha cabeça esquina, flá de frime Pão vim entende? É cabo mera de bicicleta, puta treme Arroja gangue, ele é diferente, arroja gangue, ele é diferente Arroja gangue, ele é diferente, arroja gangue, ele é diferente Arroja gangue, arroja gangue, ele é diferente, arroja gangue, ele é diferente, arroja gangue, ele é diferente, macroe audible, linda, armada, dedimz K